Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Essa trilogia do Projeto Brasil Preto, uma estrutura dramatúrgica que acolhe o movimento de transformação do mundo e os temas urgentes. Então está tudo atravessando por ali. Claro que a gente tem um elemento de pesquisa que foi muito importante, que é o apartamento em Urano, do Paul B. Preciado. Mas o livro não é exatamente um elemento que está presente objetivamente na dramaturgia do espetáculo. Ele é um objeto de leitura que, de algum modo, influenciou as nossas sensibilidades. Assim como há muitos escritos da jornalista e escritora Eliane Brum. São leituras, são vozes que nos acompanharam. Foram companhias para a gente nesse processo de criação. Palavra corpo. Corpo memória. Corpo livro. Voz pensamento. O título já faz uma provocação, né? Uma peça chamada Sem Palavras, no entanto, uma peça com muitas palavras. Tem um trecho do texto que fala Estar Sem Palavras é para aqueles que sempre tiveram acesso aos púlpitos, aos palcos, às telas, aos microfones. Para aqueles que sempre foi impedida a palavra e recusada a escuta, dessas pessoas borbulham palavras em profusão. Então a gente questiona o lugar da palavra, em que corpos essas palavras precisam estar, que novas palavras precisam ser cunhadas, proferidas, ocupadas, né? Então a peça traz uma reflexão sobre o mundo através de vozes, corpos, personagens, histórias múltiplas e diversas. E o Sem Palavras é uma peça que tem uma estrutura, é um texto que eu escrevi, então tem muitas palavras, né? Mas também tem um campo, assim, de articulação da dramaturgia que se dá fisicamente, né? Tem um aspecto bastante coreográfico, então tem muita ligação com a dança. E também com o campo de composição de imagens, não necessariamente imagens projetadas, mas imagem quando a gente junta narrativa, sonoridade, corpo, espaço, né? Essa perspectiva de relação com o público, que é muito importante nessa linguagem, que está muito vibrante nessa peça. Música 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 Música